Nos colocamos dentro de Ti, Deus. Nós queremos a verdade da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Porque Tu és Deus que não pode mentir. Tua Palavra diz que tudo quanto pedidos em oração, crendo, recebereis. Invoca-me e te responderei. Eu não cerquei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muito ódio possui eficácia súplica do justo. Tua Palavra me desafia a buscar o Senhor com fé, acreditando que coisas extraordinárias, sobrenaturais, poderosas, acontecem. Tua Palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo contra o que pedimos ou pensamos. O Senhor é o Deus que não pode mentir. E Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, e o será para sempre. O Senhor não mudou, o Senhor não deixou de ser Deus. A sua mão não está engolida, o seu braço não está encurtado. O Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que criou o universo pela Palavra do Seu Poder, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez coisas poderosas no passado, é o mesmo Deus hoje. E nós cremos que hoje também o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, maravilhas, milagres, sinais e prodígios. Nós cremos que o Senhor pode salvar, libertar, curar, restaurar vidas. Nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível hoje. Nós cremos nisso, porque nós cremos na verdade da Tua Palavra. Então, Pai, nos faça acreditar na Tua Palavra e nos faça sermos ousados em buscar o Senhor, sermos ousados em querermos ver coisas grandes acontecendo. Como o São Pedro disse, faça grandes coisas para o Senhor, espere coisas grandes do Senhor e Ele fará coisas grandes. Nos ajude, Pai, nos desafie a chegarmos a Ti crendo nesse Deus e a aguardou a Tua Palavra. Para que possamos experimentar e ver os Teus milagres acontecendo em nossas vidas. Nós também dizemos, Pai, pelo maior de todos os milagres que o Senhor realizou, que foi a nossa salvação efetuada por Jesus Cristo na cruz. em volta desta mesa, Pai, nós queremos celebrar o Teu nome e te bem-viver por esse grande milagre que foi a nossa salvação de tirar o coração de pedra, de nos dar o coração de carne, de nos dar um novo, um espírito novo, um espírito quebrantado sobre isso. Bem-vizemos o Teu nome por tão grande milagre e operado nas nossas vidas. e queremos neste momento de comunhão, Pai, contigo e com os irmãos, nós queremos adorar o Teu nome, queremos celebrar o Teu nome por tão grande salvação, que no comer, e do pão, no beber do cálice, possamos adorá-lo, possamos celebrá-lo, reconhecendo todo o bem que o Senhor tem feito a nós, sabendo que um dia estaremos todos juntos na glória, junto contigo, participando das bodas do Cordeiro. Nós apresentamos esses elementos a Ti, consagramos a Ti para este uso neste momento, Pai, que sejamos abençoados com a Tua presença, que sejamos alimentados espiritualmente. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.